Irmão, tem a nosso favor um universo de coisas maravilhosas, nós estamos resmungando, ficamos com medo, ficamos ansiosos e ficamos em aflições, o tempo está passando, será que ele não sabe o tempo? Deus vai chegar e fala, não, esqueci, resplandece, soldado não vem, Pedro não vem, é tocado, ué, tem um corpo a mais na prisão, se ele é tocado, tem no top, que coisa impressionante irmão, e diz, levanta-te depressa, é o que eu quero te dizer nessa noite, você está com algum problema? O anjo está falando, levanta-te depressa, você tem que sair do lugar e o estado que você está, eu não sei com quem eu estou falando, levanta-te depressa, se ele está falando levanta, você está em uma posição inferior, você está sentado ou deitado, levanta-te depressa, é um anjo que ultrapassa a parede, um anjo que não precisa entrar pelas portas, um anjo que resplandece a sua luz e sofre uma pessoa, no ambiente físico, e só Pedro e ele vem, para quem está lá, levanta-te depressa, pode levantar devagarzinho irmão, se Deus deu logo e falou para esse anjo, olha, eu quero que Pedro saia em 5 minutos da prisão, o anjo não, o anjo não passa nem por um segundo, porque ele trabalha aos seus anjos, a nosso respeito, eu quero que você tire Pedro, vamos em 2 minutos, meu amigo, não é 2 minutos e 10 segundos, esse é o teu Deus, que põe a teu favor, essa estrutura celestial, que dança, transcende em nosso testamento, nós não temos uma coisa só, nós não temos só Deus, nós temos anjos, acano, querubim, serafim, outras ordens, nós temos anjo mendigo, nós temos anjos que parou conosco Israel na rua, para depois a Liliane receber a bênção físico nós temos uma estrutura que eu nem conheço e nem posso dizer porque eu não conheço eu não sei só sim pelo que tem aqui aleluia e aí o que acontece? levanta-te de pressa e se ele não levanta? de pressa o anjo que resplandece onde só ele e Pedro vê que não entra pela porta que passa a parede que cutuca Pedro fica sujeito a tempo e espaço ele entra no nosso campo porque até o próprio Deus fez isso Deus não vivia em campo de tempo e espaço mas há dois mil anos o verbo se pescar me habitou entre nós aleluia Jesus sentiu o que você sente Jesus passou o que você passa para que você não passe e não sinta a parte aleluia para que você não passe aleluia ele entra no campo diferentíssimo do que ele vive fica sujeito o anjo vem e fala levanta-te de pressa porque eu tenho agora tempo porque onde eu vivo não tem tempo e espaço mas aqui Pedro com você com você levanta-te de pressa levanta-te de pressa porque eu não tenho mais de dois minutos para tirar você daqui e se você não levantar eles vão te prender novamente eles vão chegar no meio para sair já os dois minutos e dez segundos olha Pedro e prenderia de novo irmão o que eu tenho que fazer eu tenho que fazer o que eu não vou fazer Deus vai fazer o que eu não posso fazer Deus vai fazer não vem com essa só de orar e esperar orar e esperar orar e vigiar a fé sem notas é morta tem gente que ora errado aleluia oh pastor eu dei no casaco com aquela moça o problema é seu não é nem meu nem de Deus o problema é seu a pessoa não quer assumir e será que é de Deus você não tem capacidade de análise você é chamado de Deus próprio Jesus falou com letra minúscula que nós viemos dele nós temos capacidade de invenção de criação de intenção de coisas maravilhosas você não sabe decidir? ah meu amigo tem que ser nem mesmo o próprio não precisa de Deus em muitas situações não você pode fazer lembra quem entrou no ar uma prisão dessa sem entrar pela parede sem entrar pelas portas não poderia levantar Pedro não poderia? o problema é esse Pedro levanta-te de pressa Pedro levanta-te de pressa saia desse estado que você está é para alguém aqui não estou apontando não pode ser para mim saia do estado que você está o problema é seu não é do anjo nem de Deus aleluia aleluia levanta-te de pressa ah me levanta vai anjo oh Senhor vou orar agora aí Pedro levantaria peraí anjo eu não quero falar com anjo quero falar com Deus oh Deus me dê força para levantar vai o anjo falaria azar teu você vai ficar aí eu vou embora tem gente que perde a benção ela passa na frente e diz a Bíblia que passa e você não percebe nunca mais você pega ela glória a Deus é Deus e nós nós e Deus ninguém andará sozinho entre esses dois nem Deus Deus no que? Deus quer nos levar ao máximo e entregará o reino a Deus para que Deus seja tudo e todo Ele quer te levar a esse estado que Adão perdeu mais ainda hein Maria é tremendo hein senhor dominicano é tremendo é coisa para não perder o que nós perdemos no jardim do Éden não foi pouca coisa não foi coisas tremendas um homem que regrava toda a terra um sozinho como é que ele faz para regravar a terra inteira? só se ele desloca rápido se ele voa não eu acredito tem superman tem heróis todas as sortes que por trás é baseado no que Adão era Deus deixa até um homem tem que entender um voa o outro é o homem aranha se Adão quisesse pegar eu acredito é uma hora de poder que nós não temos consciência do que nós perdemos o diabo vem e fala você vai ser igual a Deus você já não estava bom mas levanta-te de pressa você não pode ficar parado não qual lugar que você está que não está sendo legal? vou fazer de novo a pergunta qual lugar que você está ou estado que você está que pode estar num lugar ou num estado que não está legal então a palavra é não é Deus que vai te ajudar agora é você levanta-te levanta-se mesmo você quer receber abenço? levanta-se mesmo de pressa levanta-se mesmo